Oi gente, estamos aqui em Serra do Ramalho, na G6, o cantor que arrebentou os corações das mulheradas de Serra do Ramalho na grande vaquejada, eles, Alex Sucesso! Música É Alex Sucesso, olha só gente, compartilha o vídeo, o sonho de Alex é chegar à rede de televisão e ser valorizado a prata da casa Serra do Ramalho, Bahia, 7791009999, é o número do sucesso! Música